Como conseguir a raça ciborgue no Bloxfruits? Molizani, seguinte, eu quero me tornar um ciborgue. Primeiro de tudo, tem que ser level 1000 pra cima. Agora o início é dropar um punho da escuridão que dropa de Cia Beasts. E tem 2% de chance de ser dropado. Quando você dropar, vá rapidamente até a ilha quente e frio. Suba bem aqui em cima, procure essa portinha, entre nela e irá haver uma sala. Coloque o punho aqui. Depois vá comprar o microchip, que fica nessa construção, com esse NPC secreto, Artimatic. Volte naquela sala onde você colocou o punho. Entra no tubo azul e aperte o botão. Você vai ser teleportado para matar o Boss Order. Quando você matá-lo, ele terá 2.5% de chance de dropar o Cory Brain. Se você dropar, vá naquela sala de novo e coloque o Cory Brain lá. Vai abrir uma escada secreta bem aqui. Desça nela que você irá comprar a raça Ciborgue por 2.500 fragmentos. Difícil ser Ciborgue, né? Ô, louco.